Uma atualização gigantesca chegou no CS2 ontem à noite. Ela trouxe muita novidade e eu abordei tudo no vídeo anterior aqui no canal. Na minha opinião, foi uma das atualizações mais importantes do CS2 até agora. Teve a adição da mão esquerda, a volta do Overwatch, a entrada da Dust2 no lugar do Overpass no Map Pool. Teve muita coisa, se você não viu, vale a pena ver o vídeo que eu postei aqui mais cedo. Mas bom, como você já deve ter notado pelo título desse vídeo, a atualização também trouxe a promoção nas cápsulas de adesivos do mês. Já aparece no menu inicial que tá em oferta, então vamos clicar. E aqui nesse painel a gente consegue ver a promoção de 75% de desconto. De R$5,00 cai pra R$1,29, é um desconto muito considerável. Só pra você ter uma noção, antes da atualização, com R$100,00 você conseguia comprar 20 cápsulas. Agora, com os mesmos R$100,00 você consegue comprar 77%. A diferença realmente é absurda. Agora, eu já vi um pessoal teorizando que nessa fase de promoção, fica mais difícil tirar adesivos raros. Se é verdade, eu não sei. Eu particularmente não acredito muito nisso, tá ligado? Acho que as chances se mantêm. Mas vamos testar agora, né? Eu coloquei R$150,00 na Steam, vão ser mais de 100 cápsulas abertas. E ó, a promessa aqui, hein? Se eu tirar dois adesivos dourados, um eu sorteio pra vocês, combinado? Vamos lá, mano. Vamos em busca, velho. É muito possível, cara. A gente vai abrir muito adesivo, tá maluco? Quero começar tentando pegar uma... Mano, uma dourada do Donk, hein? Um adesivo dourado do Donk, assinatura. Aquele. Hum... Isso que a gente vai buscar hoje. Atualmente ele tá custando R$348,00. Vou abrir 20, cara, dessas assinaturas aqui, tá ligado? Aqui não tem time brasileiro nessa cápsula aqui, mas vamos lá, né? Tem Monésio dourado, tem Donk dourado, Nico dourado. Vamos buscar. Começando então, primeira cápsula. Cara, já aconteceu de... Na primeira vez eu já tirar um dourado, tá? Já aconteceu isso em vídeo. Tranquilo. Beleza. Vamos aí, mano. Vamos aí, mano. Vamos aí, por favor, cara. Ó, passou um Broke dourado ali. Coisa linda. Veio o Zontix. Eu não gosto do Zontix, tá ligado? O cara humilhou a fúria em uma entrevista. Tá? Quem sabe, sabe. Pesquisa aí se você não sabe. Tá bom, vamos ver o que tá custando. Vender no mercado. Muita câmera essa hora, vamos ver. Deve tá custando um pouco, né? Adesivo Glee. Vou não saber que tava custando tão pouco assim. Valeu, Zontix. Tá bom, então. De terceira, geralmente dizem que vai, tá? Beleza. Outro adesivo de um jogador da Spirit Glitter. Dessa vez veio do Shiro. O Shiro é mais popular que o Zontix. Então deve ser um pouquinho mais caro esse. Aí, ó. Já aumentou um pouquinho. Meus amigos, o negócio tá... Tá tenso aqui, moleque. Foram 19 cápsulas abertas e nada de interessante. Nenhum adesivo holográfico ainda, pessoal. Só adesivo glitter mesmo e não vale muita coisa, né? Não paga nem a abertura aqui da cápsula. Mesmo com promoção. Tô abrindo aqui o último da vez aqui. Vamos ver. Meu Deus. E um falenzinho dourado, hein? Vamos tentar? Vou abrir 20 aqui, vai. Das assinaturas dos desafiantes. O adesivo holográfico da fúria também tá muito louco, mano. Olha a assinatura do Arte, hein? Agora o Arte não tá mais na fúria, né, mano? Então, de repente, velho. Olha só. Aqui. Pô, essa assinatura dele ficou muito da hora. Olha isso. Vamos buscar? Vamos embora. Primeira. Energia, mano. Energia. Não pode deixar a energia cair. Não pode desanima aqui nesse vídeo. É proibido, velho. Deu ruim. Vamos lá, sem parar. Que bosta. Agora vai, hein? Foi, não. Meu amigo. Vamos lá, mano. Vamos lá. Eu vou até deitar aqui porque vai ser uma longa... Olha aí. Calma. Aí que eu já me interessei, velho. É glitter, né? É glitter. Quem que é esse, cara? O que que tá escrito aqui? Adesivo do Perfecto? Caraca. Per-fecto. Cadê o Fecto? Sei lá, mano. É, mano. Tá legal ou não, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou abrir vários em modo rápido. Vamos tentar. Ó, modo rápido. Esque. Beleza. Estrancar. Esque. Nada. Beleza. Mais uma. Agora vai. Um, dois, três e foi. Meu Deus. De novo. Um, dois, três e foi. Falenzinho dourado vem comigo. Três, dois, um e falem dourado. Caraca. Tamo no último já, cara. Mais 20 cápsulas, moleque. Tamo chegando em 40 e nada de bom. Não é possível. Mas esse dragão dourado aqui também é amarelo, né? Dourado não. Amarelo é muito da hora. Resíduo do DBT até tá mais caro que os outros. Aí, tá vendo? Não, tá não. Vamos tentar a assinatura agora dos desafiantes regionais. Aqui tem Imperial, tem Pen, tem Legacy. Caraca! Não faz isso não, mano. Não faz isso não, cara. Não faz isso não, moleque. Não é possível. Passou o coldzeiro do mal dourado. Que desgraça. Pô, meu irmão. Que sacanagem. Tá maluco, cara? Eu fiquei triste pelo cold passando ali. Quando veio do mal, eu falei, é agora. É agora, mano. Não foi. Ó, coldzeiro é glitter. Maneiro. Vamos tentar abrir o mal do rápido, vai? Vamos ver se vai virar alguma coisa boa. Nissin de papel. Esque de novo. Cowage de papel. Pelo menos foi da Pen, né? Mas, ó, legal. Porcurinado da Lainvision. Mas, mano, não veio nenhum holográfico até agora, galera. Não é possível, cara. Tá maluco? Vamos, velho. Olha aí, cara. Pô, aí sim, mano. Adesivo Henrique holográfico, cara. Jacaré. Da hora. Foi só pedir, tá vendo? É só pedir, mano. É só pedir com carinho, tá ligado? Só pedindo uma boa, velho. Só pedindo uma boa. Dois reais. Meu amigo, velho. Dois reais. Achei que fosse um pouquinho só mais caro. Mas tá suave. Tá suave, mano. Pelo menos o adesivo é legal, tá? Mas vamos buscar um dourado, hein? Vamos buscar um dourado. Vamos lá. Vamos lá. Modo rápido de novo. Vou tentar só no modo rápido agora. Finalizar aqui no modo rápido. Ficou dizer a normal. Vamos ter os últimos agora. Travis Scott. Mais uma. Não foi bom. De novo. Travis Scott de novo. Vai, porra, quem riu ele daqui a pouco? Ó, eu vou comprar agora de time, beleza, galera? Vou abrir de time. Vamos ver se eu consigo alguma coisa melhor, né? Abrindo só a assinatura, deu ruim. Vou abrir até mais dez, cara. Mais dez. Eu vou abrir trinta dessas cápsulas aqui, né? Dos Legends. Mas não é possível que nesse tanto de cápsula não tenha um adesivo dourado. Impossível isso. Vamos abrir, cara. O primeiro aqui dessa leva. Pode dar bom. Pode dar bom. Tranquilo, vamos continuar. Olha aí, Naviglitter. Foi a melhor coisa que eu tirei até agora. Situação tá tensa, hein? Situação tá tensa, mas ainda tem mais cápsula pra abrir. Calma. Ó, G2 dourado, meu irmão. Ó, Spirit Glitter. Tá melhorando a situação, cara. Tá melhorando a situação. Vamos continuar. A gente quer holográfico e dourado. Mais especificamente dourado, né? Porque o holográfico não tá valendo muito, não. Imagina o de papel. Puta merda. Cara, não é possível. Já tô nas últimas, galera. Já tô nas últimas. Não tô acreditando nisso, não, hein? Ainda tenho mais cápsulas pra abrir. Eu acho que eu vou abrir de assinatura. Mas sei lá, mano. Não tá vindo nada, cara. Não tá vindo nada, mano. Que isso. Inacreditável. Cara, foram muitas cápsulas. Vamos lá, vamos lá. Olha isso. Tem quatro ainda. Eu vou abrir essa no modo rápido. Beleza. As últimas três. Ó, as últimas duas eu vou abrir no modo rápido. Rápido. Beleza. Mais uma no modo rápido. E a última eu vou abrir e deixar rolar. Vamos, velho! Aê! Uhul! Boa, velho! Assim que não ia acontecer, cara. Mané, que ainda veio esse adesivo, cara. Ainda veio esse, o escolhido, o Spirit. Ah, mano. Eu devia ter deixado rolar a animação, que é muito mais emocionante, né? Mas eu já tava desesperançou. Já tava murcho aqui na cadeira. Tava já assim pro lado. Pô, cara. Spiritzinho dourado. Um adesivo bonitaço, tá? Muito bonito, mano. Aí. Olha isso, cara. Muito lindo, velho. Muita gente acreditou que a Spirit fosse ganhar o Major de Copenhague 2024, inclusive eu. Não foi o que aconteceu. Mas, cara, os caras jogam demais. Não tem como negar, né? Um super time. E, ó, vamos ver. Olha aí. Já melhorou, né? Desceu aqui pra R$25,00, mas, ó, tava sendo vendido antes por mais caro. E aqui, ó, acho que antes da promoção se pá, né? Sendo vendido por R$60,00, R$50,00, R$74,00. Vamos ver, cara. De repente sobe, né? Mas vamos lá, cara. Vamos abrir essa última aqui. Pô, se eu tirar dois adesivos dourados em seguida, vai ser absurdo. Tá. Tranquilo. Tem que ter sorte. Não adianta. Mas, ó, falando em sorte, vem comigo aqui rapidinho. Você pode ter sorte numa parada muito interessante. Tá vendo aquelas duas falcons que estão ali no meu inventário? Essa aqui, inclusive, da hora demais. Chegou ontem. Já tá comigo, ó. Parte de um sorteio de 30 falcons pra 30 pessoas diferentes. Dessa vez, eu optei por fazer um sorteio com mais prêmios, né? Mais quantidade de facas. E isso, é claro, aumenta a sua chance de vencer alguma coisa, porque são mais prêmios sendo distribuídos. Como é que faz pra participar disso? Você vai ver no Keydrop, que é o site de abertura de caixa mais famoso do mundo. Não só de caixa, né? Aqui também tem sistema de upgrade, contrato. O bacana é que a variedade de caixas é muito alta. Então, tipo assim, tem de todos os preços, tá ligado? Agora, é importante frisar que é um site pra maiores de idade, beleza? Só mais 18 pode entrar aqui. Estando aqui dentro, você vem em depositar. Aqui em código promocional, você coloca a Pollex. E aí, botando qualquer valor no site, você ganha 10% bônus. Mas o direito de participar do sorteio é só preencher o formulário que eu deixo aqui na descrição. O formulário não tem nenhum segredo, você preenche em 2 minutos. É isso aqui, acabou. Ele garante que você realmente tá dentro do sorteio. É só preencher mesmo e aguardar que você já tenha a chance de chegar uma falca no seu inventário. Como tá escrito no formulário, o sorteio é por tempo limitado. Ele vai acabar já no dia 25 do CIL. E depois que se encerrar, não tem jeito, ninguém mais entra. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Enfim, Keydrop.com Pollex, sempre com muita responsabilidade. O link tá aqui na descrição, boa sorte a todo mundo, tamo junto e misturado. Agora deixa eu ver quanto é que eu tenho aqui pra gastar, velho. Tem mais coisa, hein, tem mais coisa. Eu tenho 37. Cara, eu vou comprar 15 assinaturas aqui. Deixa eu ver quanto é que tá custando a do Fallen, calma aí, mano. Ó, o adesivo dourado do Fallen tá custando 82 reais. O do Monese tá custando 209. E o do Donkey, como eu já disse, 330. Então, velho, não tem jeito. O que tá valendo mais a pena mesmo é esse aqui, ó. Essa cápsula das lendas. Porque aqui a gente pode tirar uma assinatura dourada do Donkey ou do Monese. Vai ser nessa daqui, vou botar mais 20 contas. E aí eu também pego de times, né, vou pegar mais um pouquinho de times. Vamos lá, vamos que vamos. Começar a última leva. O fim da jornada, já tiramos um dourado. Agora falta de vocês, né, mano? Eu prometi que se eu tirasse dois dourados, um ia ser de vocês. Então, vou cumprir, obviamente, com a minha palavra. Beleza, ó, o MVP do Major aí, Glitter. Vamos lá, hein, já tô na metade da abertura aqui. Até agora, opa, passou uns dourados ali. Beleza, nada. Acabando, mano, tá acabando. Não vou desistir, não, cara. Não vou desanimar até o final. Uma assinatura dourada, mano. Uma assinatura dourada tem que vir. Estou nas três últimas já, hein. Mentaliza ali, cara. Mentaliza comigo, vindo ali da direita, assinatura dourada. Pode ser do tiro. A gente fecha no tiro, tranquilo, meu Deus. Taca no peito do pai uma assinatura braba. Essa não, dourada. A última, hein, de assinatura, acho que o resto eu vou abrir de time mesmo, cara. Não vou abrir de assinatura. Não, não vou, não vou abrir de time. Vou abrir de time, elective. Ó, deixa eu ver com quanto eu tô aqui na Steam. 11. É. Acho que melhor eu terminar nas assinaturas, né, mano? Vai dar pra abrir o quê? 10? Tá ligado? Mais 10? Vamos tentar, velho. Nunca se sabe. Eu já tirei um escudo dourado de time, então não tem por que eu ficar tentando ainda, né. Já tirei um, tá bom. Vamos buscar assinatura. Vou comprar só um de time, velho. Só mais um de time. Vamos as assinaturas primeiro. De repente, aquela cápsula ali que eu comprei sozinha de time tá aguardando mais um dourado, hein. Beleza, Zayu. Vou abrir no modo rápido essa. Ruim. Essa no modo rápido. Ruim também. Modo rápido de novo. Modo rápido deu sorte, né, cara? Ó. Hunter Glitter já melhorou um pouco. Estamos chegando a lacerar, hein. Estamos chegando a lacerar, hein. É, bugou? Veio dois de Hunter Glitter, cara. Seguidos. Qual é a chance? Caraca, cara. Eu acho que a chance disso acontecer é mais improvável, tá ligado? Do que a chance de vir um dourado. Uma assinatura... Abri errado. Abri do escudo do time. Agora vai ter que ser essa mesmo. Ai, beleza, 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 beleza. Pelo menos não veio de papel. Agora vamos para os três últimos de assinatura. Ruim. Péssimo. E agora a última. Para acabar. F. Valeu. Valeu. Valeu, valeu, valeu. De saldo aqui, a gente não ficou no positivo não, tá? Olha... Mano, moleque, olha quantas coisas eu abri, cara. Olha quanta adesiva eu tô com tá no meu inventário. Mas esse adesivo aqui da Spirit não paga tudo. Eu botei R$150 na China e o adesivo da Spirit tá R$60. Vamos ver esse do Donkey Glitter aqui. Deixa eu ver. É, R$6 não pagou. Mas foi divertido pelo menos tirar um adesivo dourado. Quem sabe esse da Spirit não valorize, né? Sei lá. Mas é isso, cara. Espero que você tenha se divertido com a minha desgraça na maior parte do tempo. Deixa o like se você curtiu. Se inscreve no canal pra mais conteúdo assim. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima.